Como é que está? Vai, eu estou lá, como é que está? Tá tudo isso, né? Já está! Não tem mais nada para estar aqui, que eu vou ouvir se está gravando. Já está! Já está! Vem lá! Vem lá! Dá, aqui está pica. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?